Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Bom, opção 1, São Lázaro pessoal, opção 2, Santa Bárbara pessoal, e a opção 3, Santo Antônio, 3 opções estão feitas aqui, hoje são 3 opções, e o nosso tema é, ele ou ela tem medo de me perder para outra pessoa? Sente ciúme de mim? Vamos descobrir pessoal, se ele ou ela tem medo de te perder para outra pessoa e se sente ciúme de você? Opção 1, São Lázaro, opção 2, Santa Bárbara, opção 3, Santo Antônio. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir atraído aí, ou atraído né? Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir, para a primeira opção, a opção de São Lázaro, tá gente? O tema você já sabe, se ele ou ela tem medo de perder você para outra pessoa, e se sente ciúmes de você. Canal Enigma do Oriente, hein pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, tá? Muito gratificante pessoal, muito gratificante. E outra coisa, eu leio todos os comentários que vocês colocam, tá? Então deixa a cidade que você está falando, deixa todos os comentários ali, o que você quiser falar com o canal, participa do canal, que quem ganha é você, tá bom? Ele ou ela tem medo de me perder, sente ciúmes de mim? Vamos descobrir pessoal, vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder, se sente ciúmes de você, vamos ver. Vamos lá, bom, o montinho está feito aqui, o montinho número 1, o montinho de São Lázaro, pessoal. Vamos lá, hein, para quem escolher a opção 1, a opção de São Lázaro. Se ele ou ela tem medo de te perder para outra pessoa, se sente ciúmes de você. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Vamos descobrir se ele ou ela tem medo de te perder, se sente ciúmes de você. Mais uma do canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. Lembrando a vocês da promoção, tá pessoal? Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Bom, vamos na opção número 1, a opção de São Lázaro. Se essa pessoa tem medo de te perder para outra pessoa. Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem muito sentimento por você, tá? Só que é uma pessoa que não fala, infelizmente ela não fala, tá? É uma pessoa que ela deseja ter um ciclo com você. É uma pessoa que ela tem dificuldade de se declarar, Porque ela tem trauma de alguma coisa que ela tenha passado, tá? No passado dela que não foi legal. Por isso que não é uma pessoa que fala muito de sentimentos, tá? É uma pessoa calada, porém o sentimento dela por você é verdadeiro. Essa pessoa aqui longe de você, gente, O caminho dela está horrível. Ela está se sentindo desolada. Ela está carregando o mundo nas costas. Essa pessoa, ela quer seguir um novo caminho com você. Quer trazer uma mudança para essa relação aí. O caminho dela está cheio de espinhos. Ou seja, ela morre de medo de te perder, sim. Já está sentindo a sua falta. Sente sim ciúmes de você. Você faz falta para essa pessoa. Hoje eu posso falar para você o seguinte. O desejo dessa pessoa é reconquistar você. É trazer uma estabilidade para você, gente. Essa pessoa aqui, ela quer trazer uma mensagem positiva para você. Ela quer uma harmonia com você. Eu vejo que vocês podem viver bons momentos ainda. Esse é o desejo dessa pessoa. É ter uma felicidade com você ainda, tá? Essa pessoa aqui tem ciúmes de você, sim. Vejo que vocês realmente não estão juntos aqui. Para a maioria das pessoas, vocês estão separados. Houve um término aí. Vocês se separaram aí e essa pessoa não está bem, gente. Essa pessoa sente a falta de você. E vejo essa pessoa hoje com muita coragem, tá, gente? Com muita coragem para poder consertar essa situação. Por quê? Está perturbando muito a mente dela, tá? Essa pessoa está se cobrando muito para ela mudar, para ela melhorar. É uma pessoa que tem desejo por você, tem uma atração muito forte. E ela está com muita convicção, gente. Que ela vai conseguir reconquistar você, tá? Ela quer sim. Ela sabe que o momento é favorável para conquistar você novamente. Eu vejo ela muito segura em relação a isso. Te deseja muito, tá? Ela está paradinha porque ela está botando a mente em ordem para poder prosseguir com você, tá, gente? Para quem não está separado dessa pessoa, gente, eu vejo aqui que essa pessoa está passando por dificuldade, por problema, tá? É uma pessoa que ela não consegue mudar a vida dela. Então por isso que ela cobra muito, entendeu? Mas eu vejo sim que ela tem medo de te perder, por isso ela vai tentar mudar a vida dela, tá? Tentar mudar a forma dela de ser. Porque ela é uma pessoa difícil de se lidar, tá bom? Então, sobre ciúme, ela tem muito ciúme e isso estraga um pouco, né? Mas a maioria das energias aqui é para quem está separado dessa pessoa realmente, tá bom? Eu vejo essa pessoa aqui trazendo uma segurança afetiva para vocês aí, tá? Eu vejo que essa pessoa vai querer uma reconciliação sim, tá? Eu vejo que no momento, no momento, ela está desenrolando uma situação para poder realmente vir até você. E quando ela vier até você, ela não vai nem pensar muito, tá? Ela vai agir com uma certa imaturidade. Ela vai agir com uma certa imaturidade porque ela não quer mais ficar longe de você. Ela está passando por muita dificuldade longe de você. Ela quer evitar briga com você novamente, tá? E ela quer ter uma oportunidade. E eu vejo rapidez para ela realmente ir na sua direção com mais honestidade, tá, gente? Ela vai ser mais honesta com você porque ela quer saber como você está. Ela quer saber tudo sobre você, tá? Ela quer saber se você está com alguém porque ela tem ciúme de você. Tem medo, assim, de te perder. E eu vejo que ela vai agir para que isso não aconteça. Essa pessoa aqui, ela está totalmente parada, ela está estagnada, tá? Por quê? Porque ela está sofrendo longe de você. Por isso que ela precisou de um tempo para si mesma, para que ela possa esclarecer a ideia dela, para que ela possa ver que ela não é dona da razão, aonde ela está saindo dessa situação agora com a mente mais aberta, sabendo o que ela quer. E quando ela resolveu isso com a mente dela, veio você na mente dela muito forte. Ou seja, tem muita paixão aqui por você. Essa pessoa te deseja muito. E para tentar suportar isso, ela vem ocupando a mente dela com outras coisas. Só que não dá, porque você é a pessoa que está na mente dela muito forte, está muito presente. E hoje eu vejo ela tentando trazer uma transformação para essa situação de vocês aí, tá? Ou seja, essa pessoa aqui, gente, tem medo de te perder, sim, para outra pessoa e morre de ciúmes de você. Mas essa situação aqui tem tudo para ser resolvida. Vai depender mais de você do que dessa pessoa. Qual o recado do universo dessa pessoa em relação a você? Química, gente. Olha isso. Há uma forte atração magnética entre vocês dois. Amor verdadeiro. Este é um romance que pode ser romance da sua vida. E alma gêmea. Sim, esta pode ser essa alma gêmea. Três cartas do universo dizendo que a história de você com essa pessoa não acabou ainda, tá, gente? Essa pessoa aqui da opção 1, da opção de São Lázaro, vocês têm uma conexão muito forte ainda e você mexe demais com essa pessoa, tá, gente? Ou seja, ela tem medo de te perder, sim, para outra pessoa, sente ciúme de você e vou até completar, né? Essa pessoa está muito certa que ela tem que mudar algumas coisas para poder estar com você novamente. Não combinou com a sua realidade porque são muitas energias? Se você achar que não é a sua história, faça uma consulta particular. Olá. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Igor Silva, Rio de Janeiro, Brasil, para o mundo. Vamos agora com a opção número 2. Santa Bárbara. Epa, e minha mãe é sã. Para quem escolheu a opção número 2 aqui, gente, vamos lá? Vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder para outra? Se ela sente ciúme de você, canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Quero agradecer a todo mundo de Portugal. Portugal está em peso no canal. O pessoal de São Paulo participa muito. O pessoal de Santa Catarina me mandaram mensagem. Manaus, Ceará, Salvador. O pessoal da Bahia também está aqui presente. As corujetes estão espalhadas, né, gente? Isso que é gratificante. Eu amo vocês. Por isso eu peço like, peço que compartilhe esse vídeo. E logo, logo vai começar a live no canal, hein? Bom, vamos para a opção número 2, a opção da Santa Bárbara. Vamos ver aqui, pessoal, a opção número 2. Se essa pessoa que você pensou aí tem medo de te perder, gente. Se ela sente ciúme de você. Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver. Opa, a carta está pulando. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos desvendar. Vamos descobrir se essa pessoa tem medo de te perder. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, pessoal. Será que essa pessoa tem medo de te perder? O que você acha? Deixa no comentário aí se você gostou da tiragem, se você não gostou. Será que essa pessoa tem medo de te perder, pessoal? Vamos ver aqui o recadinho do universo. A tiragem está bem completinha, né, gente? Bom, vamos lá para a opção número 2, a opção da Santa Bárbara. Olha, se essa pessoa tem medo de te perder, gente, imagina um ser humano com medo. Essa pessoa aqui, dez vezes mais. Ela está com o coração apertado, está com medo, ela está triste, está sem esperança, não vive uma situação boa. Esse distanciamento está acabando com essa pessoa. Ela está no momento de plena reflexão aí, tá? Gente, tem muita gente que ficou alegre com o que eu acabei de falar, né? Essas macumbeiras de plantão aí. Bom, essa pessoa está muito mal sem você e tem medo de te perder, sim. Pode não demonstrar, gente. Pode não demonstrar. Mas está morrendo de medo. Por quê? Esse distanciamento fez essa pessoa entender o que você significa na vida dela. Aí ela descobriu que te ama. E veja essa pessoa aqui querendo se comunicar com você, tá? Essa pessoa aqui vai se comunicar com você. Por que esse ser humano vai se comunicar com você? Porque tem muito sentimento e vai trazer uma notícia importante para você. Ela vai vir ofertando amor e veja que vocês vão viver momentos apaixonados, tá, gente? Presta bem atenção. Essa pessoa vai vir nos seus caminhos com novidade. Vai vir trazendo mudanças. Algum imprevisto vai acontecer que vai aproximar vocês dois, tá? Por quê? Porque o medo de te perder para outra pessoa é muito grande. Parece que ela ficou sabendo que alguém está te rodeando. Ou você começou a postar aquelas fotos bonitas aí nas redes sociais. Está mexendo com essa pessoa. Não vou nem falar do ciúme ainda. Eu vou falar daqui a pouco, porque ciúme também tem bastante, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela entende que você é uma pessoa que tem os atributos que ela ama. Por isso ela quer novos caminhos com você. Ela sabe que você tem a capacidade de completar ela, porque você manipula todas as energias que ela gosta. Seu jeito de ser, você tem todas as qualidades que ela gosta de uma pessoa. Você é muito importante para essa pessoa. Aqui tem muita paixão, tem uma atração muito forte. Essa pessoa, realmente, hoje, ela entende que ela está dando mole. Está dando sopa em estar longe de você, tá? Você realmente mexe com esse ser humano aqui, gente. E eu vejo que tem tudo para vocês acertarem, se acertarem, tá, gente? Vai ter oportunidade, sim, de você se acertar com essa pessoa. Essa pessoa está te desejando. Tem ciúme de você, sim, tá? É uma pessoa que, quando pensa em você, ela fica com muito medo e dá um arrependimento. Essa pessoa, provavelmente, ela errou alguma coisa com você aí, tá? Se vocês não estão juntos, eu vejo uma grande virada chegando aí, tá? Vocês ficando juntos. Eu vejo que a conexão de pensamento é muito forte. E essa pessoa está totalmente pensando em você, com ciúmes, com medo de te perder. Só que o amor também é muito grande. E ela vai vir falar para você isso, gente. Vocês vão ter uma oportunidade ainda de ouvir essa pessoa se declarar para você, tá? Ela está muito apegada a você. Ela lembra das recordações felizes que vocês tiveram. E ela vai querer se reconciliar com você. Aonde eu vejo uma harmonia vindo para vocês aqui, da opção número 2 da nossa querida Santa Bárbara. Vamos ver o que o universo quer falar para vocês aqui? Meu Deus do céu, foi forte aquilo ali, hein? Presta atenção no recado do universo para você. Confia. Essa situação exige que você tenha fé. Esta situação envolve um relacionamento sério, um casamento, namoro, noivado. E aqui, ó, sua vida amorosa está sendo afetada por criança. Ou seja, por criancice. Aqui pede para você confiar. Essa situação envolve um relacionamento sério, tá? E pede para você ter leveza, para você ter alegria. Que as crianças têm. Para você não esquentar tanto com as coisas, que o que é seu vai vir na sua mão. Respondendo a perguntinha, essa pessoa tem ciúmes de você sim. Essa pessoa morre de medo de te perder. Você toca no coração desse ser humano, gente. Sensacional, hein? Parabéns. Gente, para quem não combinou, entenda que não tem como combinar com todo mundo. Por isso é importante de você fazer uma consulta. Por isso é importância de você fazer uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? E também temos a consulta completa, que é por videochamada. São 30 minutos via videochamada que você pergunta o que você quiser. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e gratidão. Vamos para a opção número 3, Santo Antônio, pessoal. Ele ou ela tem medo de me perder para outra pessoa? Será que essa pessoa sente ciúmes de você? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Vamos descobrir aqui, ó. É só você pensar na pessoa, trazer a energia desse ser amado para cá. E vamos sim desvendar mais essa tiragem aqui, a tiragem do nosso querido amigo Santo Antônio. Até eu escolhi o Santo Antônio, hein? Ai meu Deus do céu, até eu escolhi o Santo Antônio. Vou passar a fazer o noveno e tudo agora. Canal Enigma do Oriente é o canal... Opa, é o canal que mais cresce. Fiquei até nervoso. Pessoal, está gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com seus amigos, tá? Quando a gente ajuda o próximo, a gente é ajudado. Bom, opção número 3, a opção do querido Santo Antônio. Vamos ver aqui. Se ele ou ela tem medo de te perder. Mentaliza a pessoa, por favor. Será que essa pessoa tem medo de te perder para outra pessoa? Será que ela tem ciúmes de você, pessoal? Vamos descobrir. Estamos aqui já. Opção de Santo Antônio. Você está no canal Enigma do Oriente. Está tudo bem. Está tudo legal. Energia boa. Nesse exato momento, sua energia já está melhorando. Você está mais positiva. Está mais positiva. Sabe por quê? Porque o povo cigano diz... Tenha fé. Nós somos o povo da boa-fé, gente. Então acredita no seu potencial que você pode tudo. Para o milagre acontecer, só depende de você. Bom, vamos na opção número 3, nosso querido Santo Antônio. Se ele ou ela tem medo de te perder, pessoal. Traga a energia dessa pessoa para cá. Vamos descobrir se essa pessoa tem medo de te perder. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, da opção número 3, do nosso querido Santo Antônio. Igor, essa pessoa tem medo de me perder? Tem medo de te perder porque tem muito apego. É uma pessoa que tem muito receio de perder o que conquistou, que é você. Essa pessoa lutou, lutou, lutou por você e tem muito medo de te perder agora. Vejo que essa pessoa aqui, no momento, é uma pessoa que o medo de perder é evidente aqui, gente. Aonde eu vejo que essa pessoa vai sim tomar uma direção, vai escolher uma direção. É uma pessoa que vai bolar uma estratégia para sair desse sacrifício. Para quem está junto, parece que você pediu para essa pessoa decidir por uma situação aí. Ela tem que se decidir. Tem até triângulo amoroso aqui no meio também, tá? E para quem está separado, essa pessoa, depois desse afastamento aí, essa pessoa está bolando uma estratégia para voltar no seu caminho. Porque essa aqui morre de medo de te perder, sim. É uma pessoa que... É uma pessoa até imatura, né, gente? Mas ela quer uma reconciliação, não perder o fogo por você. Tem amor aqui. Ela vai aguardar uma oportunidade. Ela vai esperar você dar uma oportunidade para poder vir até você. Vai vir até sem pensar porque é imaturo, tá? Maturo e imatura. Mas tem amor, tá, gente? Uma pessoa que tem amor, quer um recomeço. Eu vejo que vocês vão ter momentos de colheita com essa pessoa ainda. Essa pessoa, ela quer retornar para a sua vida. Custo que custar. Uma pessoa que tem muita paixão, tem muito fogo. Veja aqui um tesão imenso. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vocês vão viver uma vida juntos ainda, tá, gente? Para quem nunca teve nada com essa pessoa aqui, gente? É uma amizade. Eu vejo aqui que essa pessoa já está tendo um sentimento por você, tá? Maior. Por isso esse afastamento às vezes aí. Bom, voltando aqui, a maioria das pessoas que são pessoas que já tiveram alguma coisa e estão afastadas, essa pessoa vai criar um reinício com você, tá, gente? Porque tem muita paixão. Ela vem trazendo uma aliança para você. E vocês viverão, sim, uma nova oportunidade de equilibrar a situação de vocês aí. Essa pessoa aqui, ela vai se movimentar. Ela vai criar uma possibilidade para vir até você. Não vai desistir de você. Por quê? Tem ciúmes, tem medo de te perder. Ela vai passar por cima do orgulho dela, tá? É uma pessoa que sente que você é uma pessoa para ter na vida, porque você representa para ela uma estabilidade, uma conquista máxima. Ela gosta de você, quer uma harmonia com você, quer ter de novo os bons momentos que vocês já tiveram. Tem muitos sentimentos, tá? Mas essa finalização, esse afastamento realmente pegou essa pessoa de surpresa. Você automaticamente fez essa pessoa acordar com a sua estratégia aí que você fez aí. Sei que essa pessoa aqui, vocês terminaram, não estão juntos para a maioria das energias, mas ela vai voltar para você te pedindo perdão, desculpa de alguma situação aí para algumas pessoas e pedindo uma nova oportunidade, tá? Essa pessoa aqui vai voltar para os teus caminhos. Para quem nunca teve nada com essa pessoa aqui, essa pessoa está tendo um término de uma relação aí aonde ela já vai ver você de outra maneira. Por isso que ela vai pensar em te dar uma oportunidade e ela tem ciúmes, sim, de você também. Qual o recado do universo aqui para a opção número 3 de Santo Antônio? Vamos ver aqui, pessoal. Ó, curando os problemas familiares. Sua vida amorosa é beneficiada quando você perdoa. O que que fala aqui, gente? À medida que você libera o perdão para familiar, para amor, para amigos, você atrai as coisas boas, tá entendendo? Aqui pede para você levar a sua vida com mais alegria, tá? Estenda a sua energia positiva e essa situação envolve casamento, tá? Ou seja, o que que pede aqui, gente? Seja positivo. Eu falei no início da jogada e venho confirmando. Seja positivo ou positiva, libere o perdão, que você vai sim trazer coisas boas para os seus caminhos, tá bom? Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Se gostou, deixe o like, participe do nosso canal. Um beijo! E aí E aí E aí